Presidente João Lourenço manifesta preocupação com a fuga de africanos para a Europa. Minha família, este foi um dos pontos que o presidente João Lourenço apresentou na cerimônia da abertura do Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz em África, que está a ser denominado como Bienal Luanda 2021. E um dos convidados do João Lourenço foi o presidente português Tio Celito. Mas o que ficou mesmo marcado nesta cerimônia foi o discurso do presidente João Lourenço. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso bom Henrique Estresse para mais ouvir o nosso canal pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, recentemente o João Lourenço fez um discurso, aquele seu discurso que sempre tem muitas folhas para ler. E como sempre, parece que o João Lourenço faz sempre os seus discursos olhando numa África, ou bem dizer, numa Angola inexistente. E entende-se que os seus discursos não é voltada para o povo angolano. Segundo o presidente João Lourenço, a imigração para a Europa por causa dos conflitos em África é uma das preocupações do momento. O presidente da república fez saber que é preciso trabalho para que um dia esses compatriotas regressem à pátria a fim de garantirem o progresso e o desenvolvimento dos países. Muitos dos filhos de África têm vindo a abandonar o continente em condições desumanas e com risco de suas próprias vidas, ao fugir das zonas de conflito ou na procura de emprego e de melhores condições de vida. Independentemente da sua idade, formação acadêmica ou profissional, todos eles são importantes e necessários para o desenvolvimento do nosso continente. Temos sempre a expectativa de que um dia regressem voluntariamente com o desejo de contribuírem, no sentido de se alavancar o progresso e o desenvolvimento em todos os setores da vida nacional africana. Minha família, vocês ouviram as declarações do presidente João Lourenço? E ele afirmou que é uma das preocupações do momento que os angolanos, ou bem dizer, os africanos que vivem fora, regressem para o país com tantos problemas que nós vivemos em África, ou bem dizer, eu vou me focar mais e mais em Angola. Uma das preocupações do presidente é que os angolanos que estão fora regressem para casa. Enfim, vamos continuar a família. Realmente ele tocou em alguns pontos que levam os africanos a abandonarem África. O desemprego, a falta de justiça, as guerras, enfim, e tudo mais aí. Isso aqui até faz sentido. Mas ele esqueceu de alguns pontos, talvez não esqueceu, talvez mesmo não queria colocar, como a perseguição política que os líderes africanos ativam quando uma pessoa não é a favor do seu governo. João Lourenço esqueceu disso aqui. Inclusive o seu próprio governo do MPLA também costuma perseguir vários angolanos. E isso aqui levou vários angolanos a abandonarem Angola, família. Mas enfim, vamos continuar. Minha família, eu acredito que todos os angolanos são sim importantes para o desenvolvimento do país. Os que estão fora e os que estão no terreno. Mas a grande preocupação é, como é que as manas e os manos que vivem na diáspora vão regressar para Angola se o executivo angolano até agora continua a cafricar quem pensa diferente? O executivo angolano persegue adversários políticos com meios públicos e já não esconde mais o rosto. Todo mundo sabe quem persegue a oposição até exaustão é o MPLA. Como é que vamos confiar no executivo que usa meios públicos para propaganda eleitoral, minha família? Tá aí, minha família, cenas que configuram a violação da lei eleitoral ao vivo, minha família. E o executivo não faz nada. Por quê? Porque estão a trabalhar para o MPLA. Estão a trabalhar para os ditadores. Como é que vamos confiar no executivo que sempre quando vai para a televisão não fala a verdade? Conta histórias, conta fantasias, mente o povo. Nunca vamos conseguir confiar num presidente que só mente quando está na televisão. Mente, mente, mente e mente. Este senhor João Lourenço não consegue solucionar os problemas do povo angolano e quer agora começar a dar ideias ou tentar solucionar o problema do continente africano. Minha família, isso é uma brincadeira, isso é uma anedota que o João Lourenço contou para o mundo para verem que não. Este senhor aqui, João Lourenço, pensa em África, pensa em boas coisas e quer melhorar a África. É isso que ele quer, minha família. Um governo que não consegue nem sequer resolver a situação atual do lixo no país que praticamente caracteriza um atentado à saúde pública no país. O executivo não faz nada. O executivo não cria política insustentável. O executivo não cria nem sequer uma ideia para conseguir acabar com o lixo no país. O executivo tira a governadora, mete outra, mas mudança niete. E o senhor João Lourenço tem a coragem de falar às manas e os manos que vivem na diáspora que devem regressar no país para o desenvolvimento do país ao longo prazo, minha família. Isso aqui é uma brincadeira. Se os angolanos que vivem em Angola, os angolanos que vivem na banda, o governo não consegue trabalhar com eles para o desenvolvimento do país. E já os manos que vivem na diáspora é que devem voltar para construir esse país. Se o jovem angolano não pertence ao partido dos camaradas, não tem oportunidade para conseguir um emprego digno. É assim que o João Lourenço quer construir o nosso país. Até agora ainda existe separação. O militante do MPLA tem um pouco de chance de conseguir trabalho. E o militante da UNITA, da FNLA, está escuro para ele. E o próprio presidente já disse isso ao público. Agora, não se pode dizer que quem é da oposição não tem direito a emprego. Tem direito a emprego, pode chegar até um certo nível, pode ser diretor, mas é evidente que não será ministro, não será vice-presidente e muito menos presidente. Os angolanos são todos iguais. Portanto, quando eu assisto um presidente da Angola, que é o meu presidente, porque eu sou angolano, vir dizer que há angolanos que não vão poder ascender porque não são do partido A ou B, eu fico muito preocupado. Como é que o executivo quer que os angolanos voltem no país se os próprios filhos dos marimbondos, a maioria, ou vivem fora ou foram formados fora, minha família? O executivo nem confia no próprio ensino do país e investe para os seus filhos que se formem fora, mas quer que os filhos dos fulano e ciclano voltem aqui na lixeira. É complicado, minha família. O executivo não consegue melhorar a saúde pública. O sistema de saúde em Angola está praticamente quebrado. Nunca foi das melhores, mas cada dia que passa está sempre a piorar. E o executivo faz o quê? Nada. E quer que os manos voltem na banda assim mesmo, meu senhor João Lourenço Incompetentinho. Vou aqui colocar um vídeo de uma enfermeira angolana que denunciou a falta de equipamento, de medicamentos nos hospitais públicos. Quero expressar o meu sentimento, quero expressar o meu descontentamento e com relação ao nosso sistema de saúde cá em Angola, que a gente vê que não melhora, só piora e isso é muito alarmante, porque temos todos os dias pessoas a falecerem por casos ou por situações que são tratáveis, que são curáveis quando atendidas na hora e coisas simples. E é muito triste, é muito triste a gente perder familiares, perder amigos e saber que a situação era esta. Um hospital geral não tem uma brânula, não tem um balão de soro, não tem uma seringa, não tem sequer uma ampola de um antipirético para baixar a febre. Então, é até certo ponto revoltante. Eu não estou aqui para julgar a índole de ninguém, nem o caráter, porque agora se diz que o pessoal da saúde é que mexe no material ou que rouba. É assim, eu só posso dizer que o pessoal da saúde, tanto médico, enfermeiro, se sacrifica muito e muito faz para tentar suprir a demanda dos pacientes, que não é possível, porque, primeiro, o número é reduzido para a quantidade de população que acorde, às vezes por coisas sem necessidade e acabam fazendo uma enchente grande no hospital, mas tem aquelas coisas que vão realmente graves e o número de pacientes não permite com que um profissional ou com que os profissionais no hospital consigam dar conta da demanda, especialmente quando eles todo o material têm que mandar pedir fora. É muito triste. Está aí, minha família. Isso aqui é o resultado da má governação do nosso país. Isso aqui é o resultado da corrupção forte dentro do coração dos dirigentes do MPLA. O resultado é este. Sistema de saúde totalmente quebrada. Desta maneira, como é que os angolanos não vão abandonar o país? São mais de 45 anos que o MPLA está nos governando. E, de lá para cá, não houve grandes melhorias. Não, família. O país está a voltar para trás. Está a voltar para trás. E querem que os manos voltem para a banda? Minha família, isso é complicado. Como é que os angolanos vão voltar para a banda se os nossos direitos são atropelados todos os dias, minha família? Nós temos administradores que proíbem os professores em debater sobre a política nos municípios. O caso mais recente aconteceu na província do Moxico, no município dos Luchazes. O administrador proibiu professores em debater questões de política no município, fora e dentro das próprias casas, minha família. Queremos pedir também aos colegas professores que estão a chegar informações que muitos dos colegas professores que estão aqui a trabalhar, dentro das salas de aulas, falem coisas de política. Quem quer falar coisa de política, vai nos seus secretariados, nos seus comitês. Estão a transformar os condomínios, as residências, para encontros, anotens, reuniões em partidos políticos. Isso não pode ser. O país está em democracia. Ninguém interditou, ninguém que não se filia naquele partido. Mas sim, cada um é livre de escolher o seu partido. Mas tem que ir ao secretariado, não foge. Tem que ir a de dia para se mostrar que eu sou bem, sou lá. Do que para informar as residências do condomínio 1 e do condomínio 2 em reuniões noturnas dos partidos políticos. Isso não ocorre. Não é melhor se aconselhar, senhores e senhores. A informação que nos chega do condomínio 1 e do condomínio 2 nos preocupa bastante. E as pessoas estão identificadas. E nós não queríamos toda hora estarmos a tocar os camaradas. Os camaradas vieram aqui para ensinar, para transmitir os conhecimentos. Não é para se envolver em questões políticas nas escolas. Fica muito mal. Está aí, minha família. Não há liberdade neste país, minha família. Os nossos direitos foram cafricados por esse governo ditatorial. Proibir pessoas em falar sobre política dentro de um condomínio, minha família. Se isso não é ditadura, então já não sei mais o que é, família. Senhor presidente João Lourenço, antes de você pedir para que os angolanos, ou bem dizer, para que os africanos regressem aos seus países, primeiramente, você como nosso líder angolano, deves trabalhar bem. E trabalha com os angolanos que vivem em Angola. Se os angolanos que vivem em Angola se sentirem bem, sentirem mesmo que estão a ser respeitados, que estão a ganhar bem, que a vida está a melhorar, não vai ser necessário o senhor convidar ninguém. Todos os angolanos que vivem na diáspora vão começar mesmo a voltar um por um. Pois todos os angolanos que saíram de Angola ainda sentem saudade do país. E só não voltam, porque o estado angolano, o teu estado, João Lourenço, cafricou o nosso país. O povo angolano ama Angola, mas não ama os dirigentes corruptos. Não ama dirigentes que estão a destruir esse país. Primeiramente, trabalhem bem, desenvolvam um pouco só o país. Aí, o resto dos manos vão começar a cair de paraquedas mesmo na banda. Então, minha família, eu também quero ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo aqui. O que você achou dessas declarações do presidente João Lourenço? E se você gostou deste vídeo de hoje, então, por favor, deixa o teu like e comenta. E não se esquece de partilhar para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe você que está a maestrar agora. Ficamos por aqui, família. Legenda Adriana Zanotto